Isabel, a Princesa Isabel, a salvadora, a salvadora, ai que porre. André é um novo fazendeiro e os crias continuam perseguindo Raquel Xerazade com força. Em uma conversa, Sander, Cariuxa, Simeone e a Jenny ficou calada, mas estava ali de olho, erraram a mão e chamaram a Raquel Xerazade de branquela, Princesa Isabel e coisas mais, olha aí. Ai, fala toda baixinha, fala difícil. Acho que os outros acham que ela não é racista. É, mas ela colocou, é isso aí, ela colocou, trouxe o Black para não achar para o povo não ver que... É, é isso mesmo. Olha como eu gosto tanto de gente preta, como eu gosto da minoria. Olha como eu falo com a minoria. Ai, eu sou uma aliada. Aqui, ó. Aqui, branquela. Isabel. A Princesa Isabel. A salvadora. A salvadora, ai, que porra. Agora essa está errando não é só uma mão não, mas as duas de uma vez. Mas se a for, nem se fala, viu? Nessa madrugada soltou mais uma conversa polêmica. Também ali no meio com a Cariuxa. Uma vez, se tomou um pau, não sabe por quê. Problema, cara. Ah, mas ela falou mesmo? Falou mesmo. Ela falou mesmo? Se tomou um pau no meio da rua, não vai entender. Vai falar com os outros, vai falar com os outros, vai falar com os outros, sabe o quê? Vai falar com os outros, é louco. A gente é minoria, toma um pau. Vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Vai ser bem feito. É verdade. Vai falar com os outros ignorantes. É. Você quando diz tomar um muro no meio da cara, essa força branca, vai achar que... Parece que baixou o espírito da Deolane nela. Já no grupão, a confiança está mil. Valendo até a oração para Natália Valente ficar. Mas não sei não. Quando a mulher sair, eu vou botar o pé no joelho. O pé no chão. Pé no joelho. Joelho no chão. Vou orar, vou orar o Sábado 91. E vou fazer um jejum de 12 horas. Você vai ficar, em nome de Jesus. Vai ficar. Você vai ficar. Eu vou fazer jejum, hein. Vou fazer jejum, que eu acabo com tudo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. De que lado você está? E quem você quer que saia nessa roça? Participe comentando aqui. Não esquece de inscrever-se no Cortezol para ficar ligado em A Fazenda 15. Até o próximo vídeo.